João e o Lampião, estudar é a solução No meio da caatinga, lugarzinho no sertão Entre os pés de um buzeiro e um pé de algodão Ladinho dos jasminzinhos e cheio de canarinhos Feliz ali, vive João Na casa sem energia, alumia o Lampião Sob a luz do candeeiro, João faz adivinhação A avó diz sua história, o menino na memória Guarda a vida no sertão Sendo a corda para a lida, busca água no cacimbão Aos avós ajuda com prazer e cuida de seu irmão Vai à escola aprender, pois quer ler e escrever E ter boa educação Chegando sempre cansado, a mente sempre voando Sonha saber escrever, vive sempre imaginando De aqui aprender, de conseguir saber ler A todo sai contando João cochila na escola, sem prestar muita atenção Sente saudades da casa, de andar de pé no chão É surpreendido pela voz, a professora que atroz E lhe chama sempre atenção João desperta e logo vai, o seu caminho seguindo resolver Rabisco de garatuja, a parede branca suja Agora sabe escrever Um dia então, de repente, algo que chama atenção João na escola desperto, vê poesia e canção Chega em casa escrevendo e porta dentro vai lendo Para a família é emoção Na casinha em meio a nada, acendeu-se um clarão Na mesa caderno e lápis, menino com livro a mão Um mundo novo nasceu, vida presente a João deu Sob a luz do avião E quanto mais ele lia, mais o João queria ler Sabia de cor e histórias O mundo aprendeu a ver E agora recitava Para os amigos ensinava Todo verbo conhecer Mudou a realidade Virou um nobre professor Na arte de educar João tornou-se doutor Pois sabe que saber ler É também o escrever Tem poder libertador Paula da Amino